Coeterzinho, fui no baile ali e vi as meninas dançando tudo igual boy Aí eu falei, pô, parece um bloco, o bloco que eu conheço é o bloco da Armaldita Aí eu trouxe uma novidade, tá ligado boy? Bloco da Armaldita presente no baile Conheci o bloco da Armaldita aqui no baile é sensação Embraçada na onda de lance, copão na mão Então dança com as amigas, teste de coordenação Vai atenção menina, descendo com o bucetão E a Armaldita vai no chão, chão, chão Na frente do paredão, chão, vai E a Armaldita vai no chão, chão, chão Na frente do paredão, vai, vai E a Armaldita vai no chão, chão, chão Na frente do paredão, chão, vai Aqui no baile ela tão louca, vai desce mostrando a popa E aonde que ela passa, ela vira sensação E a Armaldita vai no chão, chão, chão Na frente do paredão, só o bloco da Armaldita, hein E as malditas vai no chão, 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 na frente do paredão E as malditas vai no chão, 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 na frente do paredão Mas pra as malditas dançar ela tem que ficar embrasada, viu isso boy? Então desce o combo de Jack que ela vai dançar melhor, hein? E pra ver ela muito louca vai desce o combo de Jack E pra ver ela chapadona vai desce o combo de Jack Que as malditas sobe, as malditas desce E as malditas desce, vai E a maldita desce, vai E a maldita vai no chão, chão, chão Na frente do paredão, vai, vai E a maldita vai no chão, chão, chão Na frente do paredão, vai, vai Mas pra a maldita dançar ela tem que ficar embrasada Então desce o combo de Jack que ela vai dançar melhor E pra ver ela muito louca vai desce o combo de Jack E pra ver ela chapadona vai desce o combo de Jack Que a maldita sobe, a maldita desce, a maldita sobe A maldita desce, vai A maldita sobe, a maldita desce, a maldita sobe A maldita desce, vai Ar maldita sobe, ar maldita desce, ar maldita sobe, ar maldita desce, vai! Gelança funk épica, moleque que predomina, no youtube caralho é terrorista, no youtube caralho é terrorista Tamo junto, tá ligado?